Nem eu sabia Levante o rosto pra me ouvir agora Pois chegou a hora de um entendimento Há um casal que já se separou de canto Quem ele se ama não tem fundamento Vamos dar o fim em nosso compromisso A dia não deixe uma falsa convivência Porque não é justo morrer na prisão Um casamento que hoje foi ao chão Está vivendo só na aparência O amor sem juízo que uniu nós dois Pra sempre se for e não pode termir Se águas passaram não flora tão ruim Só outros carinhos não ficarão feliz Por isso é bobagem manter a moral De um conjugal que até me está morto Assim o divórcio ia desmartir Igual duas aves fugindo do frio Irei para um lado e você para outro O amor sem juízo que uniu nós dois Pra sempre se for e não pode termir Pra sempre se for e não pode termir Eu irei para um lado e você para outro Vá se for e não pode termir Vá se for e não pode termir